Olá, meus amigos, como vão vocês? Meu nome é Alessandro Ferraz, para quem não me conhece, e para quem me conhece, meu nome é Alessandro Ferraz. Eu trago aí para vocês um simulado com o nome de manutenção, né? É gratuito, foi feito esse projeto de forma inteiramente gratuita, para que vocês pudessem compreender como funciona um teste online, né? Eu sou exagerado, eu ia mandar duas... Aliás, não precisaria nem disso, né? Porque hoje, no meu site, no www.alessandroferraz.com.br, do lado direito, já tem um desafio diário. É o formato do que é uma manutenção. Faz a questão, vê se acertou e depois vê o vídeo. Mas eu resolvi mandar para todos os colegas, como presente, para todos que estão lá no nosso site, os amigos aí do Facebook, que eu estou agora aprendendo a utilizar um pouco melhor, e me perdoem as imperfeições, nós estamos tentando melhorar lá do Facebook, como colocar uma questão e tal. Todos vão receber essa manutenção gratuita. E vão poder fazer aí, sei lá quantas questões eu coloquei nesse diabo, 10, acho que foi isso. E aí vão poder fazer o seguinte. Fizeram as questões. E agora, embaixo de cada uma delas, vai ter o vídeo explicativo. Tudo bem? É isso que eu estou mandando aí para vocês. Então, por favor, procurem fazer um bom trabalho, observando, não só, aí se acertei mais ou menos, mas sim, a possibilidade de melhorar, a possibilidade de melhorar. É isso que importa. Não importa se acertou mais ou se acertou menos. Até porque nós estamos em fase de treino. Claro que quem já tem um pouco mais de estrada de consul vai querer acertar bastante. Porém, eu já aviso. Os testes foram pauleira. Foram bem difíceis, tá bom? Vou usar apenas esse vídeo como introdutório e daqui a pouco vocês já começam aí com a primeira questão. Ok? Muito obrigado pela confiança. Espero que gostem. Professor, mas nós vamos ter um projeto de fazer isso semanalmente? Eu estou mandando a gratuita justamente para isso. Para que você comece a ter o hábito. Depois, se você quiser, você pega e compra pacotes, né? Com valor bastante acessível para que possa treinar e inviabiliza muita gente do interior de São Paulo, de outros estados, de estarem aqui fazendo os exames, né? E vão poder fazer agora online, na hora que querem, na hora que decidem aí o melhor tempo antes de estudar. Muitos colegas trabalham à noite, só podem fazer de manhã ou vice-versa. Tá bom, pessoal? Desejo sorte para vocês. Do fundo do coração, quero que vocês consigam atingir os objetivos almejados. Muito obrigado.